E aí, gente, beleza? E bem-vindos a Amnesia Machine for Pigs. Eu estava há bastante tempo para jogar esse jogo, e aliás, também já fazia um tempinho que eu tinha terminado a série do Slender, essa música está bem alta, espero que seja menor o volume do jogo depois. Eu estava já há um tempinho sem fazer o jogo do Slender, e eu quero voltar a sentir essa sensaçãozinha ruim de ter que gravar, porque daqui a pouco vai lançar Outlast 2, e eu realmente quero jogar Outlast 2, e de repente até algum outro jogo de terror no meio tempo. Então, nada melhor do que o Amnesia Machine for Pigs, vamos começar logo, vamos fazer logo isso. Pelo que eu sei, é um jogo pequeno, mesmo assim, eu estou pensando em, de repente, fazer alguma edição, para, como se diz, para fazer o jogo ficar um pouco mais fluido do que a minha série de Amnesia que eu mostrei tudo. Eu ainda não decidi, não sei, isso eu vou decidir depois na edição, mas talvez seja assim, talvez seja completamente sem cortes, nem nada. Vamos ver, também, de qualquer jeito, o jogo, pelo que eu sei, não é muito grande, então, teoricamente, não seria tão necessário assim. Cara, sem mais delongas, vamos nessa, cara, vamos nessa. Inicia, inicia um novo jogo. Ele está muito parecido com o Amnesia The Dark Descent, né? O menu, tudo, tudo está muito parecido. W, A, B, S, F, V, Hã? O que que quer dizer esses negócios? Vai começar agora. Vai começar. Vai começar. Eu estou jogando de noite, tá? É só uma informação bônus, né? Mas, enfim, eu estou jogando de noite, tá? Aquele que faz de si próprio uma besta se livra da dor de ser humano. Legenda em português, eu não vou ter que legendar, que da hora. Isso é muito bom. E eu não sei se meu jogo travou, tá. Eu não tenho certeza se ele está gravando isso, eu não tenho certeza do que está acontecendo, eu não tenho certeza de que está tudo certo. Eu não tenho certeza de que está gravando isso, eu não tenho certeza de que está gravando isso. Não tenho certeza de nada, cara. Não tenho certeza de nada. Eita Daddy! 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 Papai! Mas papai, não faça isso comigo, papai E aqui estou eu acordando de novo, de um pesadelo Que provavelmente eu mesmo me fiz entrar em amnésia Daddy! Cadê? Cadê o meu filho? Tá Espero que a sensibilidade do mouse esteja boa Ah, a porta fechou ali na frente? Por que que eu estou numa jaula? O que aconteceu? Eita, ah, eu acho que eu caí Machine for pigs Maquininha pra porcos Daddy! Daddy! Wake up, Daddy! Daddy! Olha, aquele, aquele, a bebidinha A bebidinha dos, dos esquecidinhos Eu tô torto É É, é Ele me lembra bastante mesmo o outro, né? Que que é isso? Uh, manter pressionado o botão esquerdo Tá Tá, não, eu não quero fazer isso Uh, roupas Ah, alguma coisa aqui Provavelmente não Ah, tá, lá vamos nós olhar pros quadros de novo Uma cadeira Ah Ah, troca, eu não quero essa cadeira estúpida Tem algum item que eu posso pegar já aqui? Porque, mano No, no outra amnésia Eu coletei um bilhão de tinderbox, cara Eu fiz coleção deles Nossa, não tô vendo nada, cara O que que, que que eu tô clicando? Ah, uma porta Não Não Calma, vamos com calma, né? Por que que tinha uma jaula aqui? Ah, peraí Não consigo subir aqui Agacha E Eu agachei demais Eu não consigo levantar Isso aqui deveria ser o que? Peraí, tá muito escuro mesmo Tá mesmo muito escuro Provavelmente não tá Provavelmente não está tão escuro na gravação Mas pra mim está absurdamente escuro Tá, eu consigo ver alguma coisa agora Se bem que agora ficou Agora ficou claro demais Ficou claro demais também Hum Vai Aqui Beleza Acho que agora tá bom Tem bastante portas aqui Bastante portas Bastante muitas Uh, cartinha Nos meus sonhos Vejo um homem Vestido com peles de jaguar E emplumado com um santo Como um santo veterano de guerra O que vejo do coração O que veio do coração Nos ungiu Exterminou o mal Sob seus pés E libertou a todos nós O calor fétido da floresta Refletia em algum lugar Na parte traseira da minha cabeça Na parte traseira da minha cabeça Gostei dessa descrição Tipo, a nuca, né? É meio que na nuca Minha têmpora lateja O que é uma têmpora? Um sangue ferve em meu crânio Caramba, mano Como ele fala difícil pra Como ele usa palavras difíceis Pra falar cabeça Parece que há algo vivo dentro dele Um rato Um maldito rato ruim do meu cérebro Comendo as barreiras Que o separam Do resto do mundo Nem o Laudano Uh, Laudano Eu lembro disso Matará sua fome insaciável Ouço meus Meus filhos brincando no sótão Mas isso me enche de terror Não de amor Que pensamentos desesperados São esses? Não sei, mano Sei lá Sei que tá doido Eita, pô! E essa cadeira Essa cadeira também tá meio doida Eu não gosto de cadeiras Porque as cadeiras me abandonaram No Amnésia da Arquitecente Eles me deixaram aqui pra morrer Quer dizer, lá no castelo Lá do Alexander Não tem nada que eu possa abrir aqui mesmo? Então beleza Vamos abrir a porta E ver o corretor Eita É uma sala, né? Eu não consigo Daddy, daddy 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 Eu vou achar vocês, daddy Daddy Uh, abajur legal Dica Foi acionada a nota do diário J Tá Documentos encontrados Não Esse é o que eu É literalmente o que eu encontrei Meu diário Acordo sozinho em uma casa em silêncio A falta do som das crianças brincando É como um sepulcro que é fecundo O que me incita a começar a adentrar a marga A marga Onde com certeza somente corpos são encontrados Não importa Meus filhos me chamam e devo ajudá-los Eu os encontrarei Você fala muito estranho, cara Mas beleza Tudo bem Ah, que bodega verde é essa? Eu não consigo ver aqui Eu acabei de ver a sua mão E assisti o sangue Pule entre as suas linhas Você viveu muito tempo para ver Edwin Mas não Enoch Eu vou cuidar deles, meu amor Eu prometo isso Tá Alguma mulher deu Morreu dando Dando a luz a dois filhos Ela chegou a ver o primeiro saindo Mas aparentemente o segundo não E por que raios Tem um negócio estranho não Isso aqui é uma porta? Não consigo abrir Então tá A gente tem duas portas Uma que dá no banheiro Então provavelmente a gente tem que ir na outra Um espelho Não tem nada Engraçado que não tem nem o reflexo no espelho Uh 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 Tá bom Daddy Daddy Estamos tomando banho, Daddy Daddy Venha brincar com a gente no banho, Daddy Isso aqui é alguma coisa que eu posso pegar? Não Alguma coisa lá embaixo notável? Não Aparentemente não Eu vou subir? Não achei que ia descer Papa, papa 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 Ah Vocês deixaram a bola cair, crianças estúpidas Vocês estão brincando com Volta aqui Volta aqui, bola Volta aqui Pronto Peguei Ai ai Essas crianças vão acabar se acidentando na Quem fez isso? Quem fez isso? Lebron James É você Toma-se sua bola, Lebron James Maldito Quando você ousa brincar no corredor com essa bola Você pode se acidentar na escada Daddy Daddy, abre a porta, Daddy Essa porta não abre? Tá Essa aqui abre E diga-se passagem sozinha Beleza Tá bom É aqui que você quer que eu entre? Tá bom Tá O que você queria que eu fizesse aqui dentro? Eu não entendi Eu achei que ia ter algum item super secreto aqui Vamos ver embaixo da cama Não Você me fez entrar aqui só pra ouvir um barulhinho? Sério Sério? Ah Tchau Ah Ah Hum Hum Nada aqui Nada aqui Tchau Bom Eu posso puxar isso e alguma coisa vai acontecer Ah tá Provavelmente essa porta tá fechada, né? Jota Ele vai falar Eu preciso abrir com alguma coisa Esse negócio Ah Mas eles dormiam no sótão Ah Quando eram bebês de colo Mas onde será que se esconderam agora? Me lembro de ter insistido No meio do caminho entre o meu quarto e o meu escritório Hum Ah O que que eu faço aqui? Eita Ai Ai Minha cara Droga Maldicel Saco Não, não tem não Não tem não, papá Papá É um cara mal, papá Ah 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 O que que é isso? Lampião? Ah, é isso? Lampião? Tá Eu peguei o lampião Ah Toma cuidado para a naturalitezão e desejada a luz Tá Beleza É bom, papá Hum Como que eu sei quando que ele gasta? É Deve ser o I de inventário Ah Ah Como que eu vi o inventário no outro mesmo? É J Não J é esse F Não, F é esse Ah Q T Não tinha um inventário, caramba Tudo bem, tá bom Eu tenho que ficar me preocupando com Com Como se diz Ah Ursinho Ted Não, não é com o Ursinho Ted que eu tenho que ficar me preocupando É Com acabar O óleo Diário de Edwin e Enoch Ah, são os irmãos Ah, talvez Ah, talvez sejam eles os filhos que estão me enchendo o saco, né? O papai disse que não terá Natal neste ano, pois ele está muito ocupado A babá disse que não devemos perturbá-lo, pois ele está sempre muito ocupado Ele vai trabalhar antes de nos acordar E geralmente já estamos dormindo quando ele volta, porque ele está sempre muito ocupado Encontramos um passarinho no jardim, com uma asa quebrada Deixamos ele com a babá, porque o papai está muito ocupado para cuidar dele Ele disse que era... Hã? Ela disse que ele era imundo e bateu nele com um rolo de massa Eita, porra Eu acho que ela também estava bastante ocupada Depois fomos escondidos para o andar de baixo e enterrar o corpo do passarinho Quando todo mundo estava dormindo Porque eles não estavam mais tão ocupados, porque já era de noite Tinha um porco no jardim Um porco? Um porco? Machine for pigs Ouvimos eles cheirando tudo Aí o papai chegou e mandou a gente entrar na hora Ele estava furioso, mas a gente acha que ele estava chorando de novo Porque ele é muito ocupado o tempo todo Ou alguma coisa assim Eu consigo tacar fogo nesse bichinho? Esse é um bichinho tipo do Fred? Fred Bear? Tá, eu não quero esse bichinho maldito Nada vai acontecer aqui Nada vai acontecer aqui Nada vai acontecer aqui Aqui tem luz Alguma coisa pra cá Alguma coisa pra cá O que temos pra cá? Tem uma mini luzinha aqui Ah 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 Mantenha pressionado o botão Ah, tá Hum, beleza Mas então deve ser pra cá que eu tenho que ir O que tem pra esse lado? Hum Nada? Tem a janela Hum Não tem mais nada aqui? Hum, hum, hum Ah Isso aqui quebra alguma coisa assim Nada, nada, nada Ah Tá bom então Eu venho pra cá então Daddy Vem pra cá, Daddy Daddy Ah We're hiding, Daddy We're hiding, Daddy Eu vi você Eita Caiu uma caixa Crianças, vocês vão acabar se machucando desse jeito Eita Ah Ah Por que que a gente tem isso aqui em casa? Hum Querida Querida Por que mesmo a gente tem isso aqui em casa, querida? Ah Crianças Foram vocês que trouxeram isso pra cá? Hum Ah Por enquanto Eu não tive que me preocupar com Óleo Por que que esse chão é vermelho? Temos portas Temos portas Temos um corredor Temos mais cara de porcos Porcos estranhos Tá O que temos nessa sala? Que nós vamos fechar a porta Ah Hum Temos um negocinho de musiquinha Hum Negocinho de musiquinha Tá E uma cadeira Ah Ah E temos outro ursinho Vamos ver agora Dar uma olhada melhor agora nesse ursinho Ah Ele até que é bonitinho Ele não é de todo mal Fica aí Fica aí Dá porcinho Não sai daí Hum Essa musiquinha que eu tô ouvindo é daqui? Eu consigo parar? Não Acho que nem é Ah Hum Tem um leão Um macaquinho Um elefantinho E uma girafa na porta Por algum motivo Isso aqui é alguma coisa que eu deveria saber? Aparentemente não Hum Tá bom Aparentemente não tinha nada aqui Ah Ah Aqui deve descer Provavelmente Não é pra cá que eu tenho que ir Mas mesmo assim eu vou Ah Não tem porta aqui não? Tá Tudo bem Tudo bem Já que é assim que você quer Hum Alguma coisa aqui Ah Não Tá Eu sei como que faz pra abrir negócio Ah Não Uh Tem uma carta aqui Sim Ele disse Conheço essas ruínas Ele era um rapaz mal trapilho Tudo comido Por uma doença fétida Percebi que ele estava me olhando de forma estranha Como se quisesse Muito saber como Como sabia sobre eles Lutando Lutando contra a tentação De dar-lhe um golpe nos ouvidos Pelo atrevimento Simplesmente sorri E disse a ele Que a biblioteca de minha família Continha vários livros de viagens Intrigantes O O O O O O I Iliterato aqui uma coisa aqui não tá bom temos aqui nesse cantinho alguma coisa que preste não então tá vamos seguir então para o caminho que a gente deveria ter que ir antes cadê você a criança ah eu odeio essas crianças essas portas não abrem ah essas são aquelas portas que estavam trancadas né beleza vamos descer vamos descer lá para baixo tá bom essa porta abre não estou ouvindo o piano eu não gosto disso eu não gosto disso eu falei para essas crianças pararem de ficar tocando piano falei para elas que eu não queria que elas virassem pianistas no futuro dela isso não dá isso não dá futuro para ninguém aí eu ainda ficam ainda mãe deles fica incentivando com essas imagens de violino e músicos não isso não dá futuro o futuro é ser alguma coisa alguma coisa alguma coisa você tem um desses maravilhosos de martinville não é claro que não é meu querido é meu próprio design professor junto com tudo que você vê é o que você sabe você está fazendo o que você sempre que eles têm a consenção a por que parou de gravar eu queria saber o resto da conversa temos um negocinho aqui uma pinha e Várias pedras De coisas De Egito, alguma coisa assim Provavelmente Tá Eu tomei um susto do caramba Nem tudo que foi tremido Aqui foi só, foi o jogo, tá Grande parte foi a minha mão Tá Eu acho que eu estou dando muita confiança pra esse jogo Eu tenho que começar a ficar mais de olho Tem uma porta aqui E uma outra aqui Essa aqui está fechada Aparentemente Então tá É pra cá que nós vamos Tá Vamos fechar essa porta aqui Acho que é uma boa ideia E tá aí A gente vem aqui Com calma Sempre agachados Porque é o meu jeito de ser Eu sempre ando assim Na verdade Eu era um atleta de De baseball Na escola E eu sempre ficava pegando as bolas Lá atrás Então eu tenho um problema nas pernas Eu sempre ando assim Esse é meu problema Telefone? Eu não estava esperando a ligação de ninguém Mas Eu espero que não seja Nenhuma cobrança Tá bom Quem é? Eu espero que não seja cobrar É agora que eu escondo Embaixo da mesa? Caramba Eu odeio quando passa um trote Pelo meu monofone Ou seja lá como se chama isso Devem ser aquelas crianças malditas de novo Daddy Nós vamos ligar pra você E vamos passar trote pra você No seu brinquedo novo Ah, crianças malditas O banco está recusando créditos Ah, não Suíno ignorante Suíno? Machine for pigs Tan, tan, tan Sinto-me sozinho à noite E choro Depois de as crianças e os criados Pegarem um sono Quando já não podem mais me ouvir Meu amor Como preciso de você agora? Eles disseram que acabarei com minha fortuna Que o investimento nessas máquinas De última geração Ruinou o nome da família O que? Eu deveria continuar sendo o açougueiro local? Ah, ele era um açougueiro? Tá O que esses dois braços Em comparação à multidão Que pode ser usada Sem pagamento Sem descanso Adaptando os mecanismos Que encontramos nos teares e nos moinhos Mas Se o banco bater o pé Não dará em nada Se eles vierem pegar a casa Juro que os matarei Matarei todos eles Pegarei o meu rifle É o meu rifle E a minha A minha fatiadora de açougue E eu vou fazer todos eles virarem porcos Eu vou mutilar eles Todos Todos eles Eu anotei alguma coisa Meu diário O quarto dos choros Onde nos sentamos para chorar a passagem de Lily Sob armas que não podem matar os anjos para resgatá-los do céu Olhe além dos quadros Oswald Eu me chamo Oswald Onde você via se banhar As crianças devem ter descoberto lugares secretos e escondidos lá Peraí, como que é? Olhem além dos quadros Onde você via se banhar Isso é algum segredo? Alguma coisa que eu deveria pensar? Piu, piu Eita Foi sem querer que eu fiz isso Tá, não tem mais nada aqui Garrafas Tá, eu bebo bastante Já entendi É a última Tá, não Tem livros Eu não gosto de livros O que temos aqui? Eita Daddy Estamos aqui dentro, Daddy Vamos brincar de pega Pega, Daddy Papai Ah, crianças malditas Ah, nossa Eu vou fechar isso aqui Por que não, né? Para as crianças não entrarem aqui Vai aparecer alguma coisa aqui, não vai? Ah Ah Aqui são os quadros E eu via Peraí Eu via as crianças Por aqui? É isso? Hum Eu ficava vigiando a família por aqui? Tem uma alavanca Tem uma alavanca Ah O que que fez essa alavanca? Eu não tenho certeza Ah, vamos agachar Tá, tem alguma coisa aqui A substituição foi insatisfatória Como uma bomba Melhore o canal intestinal Como uma tênia Que já está executando a intrusão E gerando a cria Latão é melhor que o cobre Mais resistente Os filamentos costurados para segurar os ossos O que que ele tá falando? Mecânica de relógio e a alma Remoção da medula óssea Com possibilidade de perfuração com agulha A substituição do composto é direta E responderá A introdução eletromagnética Para aumentar a taxa de produção O soro oferece Redefinição acelerada Resultado da recuperação dos movimentos Em dois ou três dias Ainda é preciso cortar os lobos frontais Eu acho que tem alguma coisa errada aí Para reduzir a angústia emocional De reativação Maldição, maldição Maldita seja esta alma miserável Quem dera se fosse um mecanismo de relógio Como assim cara? O que você tá falando? A tela tá ficando meio trêmula Como se eu tivesse visto alguma coisa Tá, deve ser talvez esses desenhos Tá, obrigado senhorzinho Obrigado senhorzinho Por me parar só pra falar isso Ah, pessoas peladas Uma senhora Uma senhora Assustada Três irmãos feios E aqui vai aparecer um monstro Né? Olha, aquele banheiro Ah Mano, então tipo Basicamente eu ficava vigiando a casa inteira por aqui É isso? Ah E aqui é alguém que Tomou um tiro na cabeça Hum Beleza Por isso que eu não conseguia ver direito Naqueles espelhos, né Eu acho Bom, puxa Tá, abriu uma portinha Vamos fechar a luzinha E chegar na portinha A portinha que deu lá fora De novo Mas essa porta aqui Tava aberta Não tava? Eu tô no mesmo corredor Que eu tô pensando Eu vim daqui, não é? Sei lá Tudo bem Tudo bem Foi só um terremoto Nada Nada com que se preocupar Por que essa door Essa door Por que que essa door Está tão reluzente? Ah Alguma coisa aqui? Ah, não Então beleza Eu vou nessa porta brilhante Essa porta parece radioativa Em honra de Lily Um banquete Quatro orbes De vidro fixados Eita Em um ponto no céu Limpe suas calças Homem A sangue misturado com suor Isso é inadequado Quê? Ah E de novo Aquelas letras doidas Tá É agora Que vai começar A palhaçada, né Para correr Ahá Obrigado Obrigado, jogo Obrigado Eu sempre adoro Quando o jogo Me fala Como que faz Para correr É tipo Mano Agora Agora melhor você começar A se preocupar Tá Antes era brincadeirinha A gente estava Te dando uns sustinhos E tal Mas agora é sério Tá Tá bom Tá bom, jogo Tá bom Tem um item ali na frente Eu devo ir Pegar esse item Você pode correr E pegar Eu recomendo Que você Corre e pegue Antes de ir Eita porra Caramba Ahahahah